Pessoal, vou ensinar vocês a ganhar esse item, é um limited UGC com mais de 250 mil cópias, galera. Mas eu peço pra você deixar aquele like, galera, que é muito importante mesmo, tá bom? Se vocês querem que eu continue gravando vários vídeos, né, todos os dias, quando tem novos limited que vocês podem ganhar, então deixa aquele like. Esse item, pessoal, você ganha nesse mapa, o link do mapa tá na descrição. Pra ganhar o item, galera, você precisa ganhar uma rodada, né, galera, que vencer uma partida, né, galera, aqui nesse mapa. Então vocês vão vir aqui, né, pessoal, e aí vocês esperam começar uma nova partida. Aqui mostra, né, galera, a partida que tá acontecendo. São vários tipos de minigame, pessoal, aí, mas é bem simplesinho, né, galera, tipo, desse tipo assim, né, no caso, né, galera, de você escolher a cor, essas coisas. Então aí, galera, se você vencer uma rodada, né, galera, que seria uma partida, você vai ganhar o item, vai aparecer na tela pra você clicar e comprar, aí você clica, compra, e você vai adquirir esse item aqui, muito simples e fácil, tá bom? Então é só você vencer uma partida aqui, que vai aparecer na tela pra você comprar o item, você compra e ganha esse item, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo, vou ficando por aqui.